Fala aí galera do Tendro de beleza? Hoje eu venho mostrar um conversor de vídeos bem útil, vamos para o vídeo? Bem indo para o vídeo do programa pessoal, o AceThinker Videomaster Aqui a gente pode clicar para adicionar os arquivos que a gente quer Aqui tem um tipo de formato, ele aceita vários tipos de formato, é bem simples Também você pode arrastar o vídeo específico que você queira Nesse caso eu vou arrastar este vídeo aqui Deixa eu puxar aqui a tela direito para vocês verem E aqui a gente pode converter o vídeo, clicando no botão azul, converter E um vídeo de 250 MB vai para 90 MB Aqui a ferramenta de edição Você só pode adicionar a marca de corte para forcar o vídeo O que vocês quiserem Vocês podem girar o vídeo à vontade Pode espelhar o vídeo de cabeça para baixo ou de cabeça para cima Aumentar a velocidade Diminuir a velocidade Dar volume mais caso o vídeo não tenha um volume muito alto Melhorar o contraste ou diminui-lo Ajustar o brilho ou a saturação também Tem aqui a ferramenta de texto Bem simples a ferramenta de texto E aqui é os formatos Você pode escolher qualquer formato aqui É uma lista muito grande de formatos Tipo, você pode escolher o formato YouTube, GIFT Você pode escolher também formatos de áudio Como DT5, WAVE, FQ Continuando aqui pessoal Tem os formatos do Celulares né HTC Blackberry Sony Nokia Vários outros formatos Como DVD também Bem simples esses formatos Tem os outros E os Android Aqui você pode selecionar também Aqui é a pasta de saída Você pode escolher aonde quer Que o arquivo saia E ele tem um reprodutor de vídeo Você pode ver como ficou Você pode tirar um screenshot Do vídeo Para usar como thumbnail Por exemplo Num certo momento do vídeo Você pode tirar um screenshot da tela Isso é bem útil para o pessoal Que quer tirar um screenshot Aqui é o reprodutor em tela cheia Bem Outra função dele aqui É a função de downloads Que eu já Mostrei aqui basicamente Eu já coloquei o link do meu vídeo Vocês podem ver que já converteu o vídeo aqui Quer dizer Baixou né O vídeo Do meu canal É bem simples Você coloca o link ali no topo E aí Ele vai para essa pasta Que pode ser trocada Você pode escolher a qualidade Até em 4k Aqui é o criar movie Basicamente você pode adicionar várias imagens E criar um filminho de imagens É bem simples isso Você clica na imagem Adiciona outra imagem E outra imagem E aí você pode escolher as transições E assim você pode criar um clipe de vídeos Tipo mostrando um produto Ou coisa do tipo Mostrando uma galeria de fotos É bem útil essa ferramenta Se vocês quiserem salvar Vocês clicam no botão salvar MV Vocês podem adicionar música O tamanho aqui ó Você pode escolher o tamanho que vocês quiserem A ferramenta gravar Eu não vou mostrar Aqui é os áudios É algo que eu não mostrei Você pode escolher o áudio Se você quiser É bem simples o programa Então galera Não se esqueça de dar like no vídeo Se inscrever no canal Obrigado por ter assistido Falou E aí